Música 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 Hi, hey, what's up? I'm Sam and you're watching Easy Mods Yeeeah Então agora são tipo 1h43 da manhã Eu to fazendo intro agora Porque Eu resolvi fazer intro agora Porque vai ser no mesmo dia E eu to aqui com umas pessoinhas No Tenspeak aqui conversando Que é o Pedro Silva Gamer E outra E agora Vocês vão ouvir um pouco o voz deles Ou suas p**** Falem algo Digam olá Ficou com a cara de Boss Digam olá Diga um olá Pro vídeo Diga um olá Pro vídeo Diga um olá pro vídeo E ai pessoal Aqui quem falou Eu que não perco Ué Ué Vai lá ao vivo Pedro Eita Eita Isso vai aparecer no vídeo Na hora que você podia estar gravando Você não tá Olha aí Eu to gravando Eu to gravando Eu to gravando Isso vai sair no vídeo Tretas Você Mais um Instagram novamente Tá então Essas pessoas são meio fora da casa Como vocês podem perceber Isso Vai lá Faz a música Que vai ter de fundo do vídeo Vai lá Vai ter flag Vai Vou aqui O O O O Perfeito Cara Perfeito É tão perfeito Que o vídeo vai levar um flag Assim O YouTube acha que é original Vai tentar um flag Exato E o Enzo coloca na edição Tem 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 Acordei faz algum tempinho E agora Hoje tem algumas coisas E eu vou almoçar Né Tem 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 pesunto Aqui é árvore no piso? Sim, é árvore As árvores são monosas Isso é bom É árvore É árvore É árvore É árvore É árvore Então Então, acabei de voltar a dar um outro, que é muito pra caramba de chegar. E agora eu vou limpar essa coisa aqui, que tá bem sujinha. Ah, dá pra ver, olha aqui a sujeira disso. Vamos deixar limpe, tio, né? É, então, né? Dá pra ver, ainda tá sujo algumas coisas. É bem ruim de me limpar isso. Outra hora eu pego um bom tempo e limpo tudo direitinho. Aconteço, aí fica assim, né? Agora eu vou editar o vídeo de amanhã. Quer dizer, de daqui a algumas horas, né? Então, bora lá. Então, aqui eu acabei de acabar a edição do vídeo que vocês já vão ter visto. Cara, ficou tipo, muito bacana. Eu fiz algumas cenas com essa câmera, junto com o Steadicam. E, cara, ficaram ótimas. Vocês talvez já devem ter visto, ou se não viram, vai ter o link ali no card. Então, vocês vão poder ver bem certo. Acho que foi bom lá. E agora eu vou fazer o upload e tá tudo indo lá, né? Então, aqui, olha só. Eu pedi comida aqui, Playful. Muito bom, muito bacana. Aqui, esperar. Agora falta só esperar chegar. E agora é só esperar. Ah, e também eu já terminei aqui o vídeo, que vocês já vão ter visto provavelmente. Mas, tem umas cenas que eu gostei muito, que foi de Hyperlapse. Eu pretendo explorar mais isso, que é uma coisa que fica muito massa. O primeiro teste não ficou tão bom, mas, conforme eu fui fazendo, teve uns que ficaram muito bons, cara. E eu curti bastante o resultado. Então, agora, serve pra comida, né? Então, aqui, ó, a comida chegou. Aqui tem o sanduíche, aqui, porque é muito legal, com pão australiano, alface, queijo mutuelela, carne panela, manjericão. Acho que tá faltando alguma coisa. Eu tapei, eu falei, eu taparei. Engaçadão, você. E, o que mais quer, né? Ah, chipota e barbecue aqui. Vamos comer, parece que tá muito bom. E aqui, eu tô tomando um chá de Camão Mila. Muito bom. E ainda depois, tem a tapioca doce, com chiquete preta, o leite e morango. E agora, vamos para um review de comida, né? Vamos ver. Aqui temos o sanduíche. Vamos para um review de comida. Tem gosto de sanduíche. Carne panela. Esse foi o review. Pronto, agora eu terminei aquele sanduíche, que tava muito bom. Muito bom. E agora, temos aqui, a tapioca de chocolate preto ao leite e morango. Olha só que bom. E vamos agora, para mais um review da noite. Aquele review sensacional. Vamos lá. E... Vamos lá para o review e... Aparentemente, tem gosto de... Tapioca de chocolate preto ao leite, junto a morango. Muito bom. Esse foi o outro review. Agora que eu vou jogar um Portal 2, com outra, que é um jogo muito bom, que faz um bom tempo que eu não jogo. E vou mostrar para ele uma test chamber, que eu criei. E vamos ver se ele consegue desvendar, né? Então, bora lá. Então, esse foi o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana, muito legal. Então, valeu, falou. Tchau, tchau. See you later. Bye. Tchau, tchau.